Bom dia Japão, boa noite Brasil, hoje eu saí com a minha blusa oficial do YouTube, né, e eu saí com a cara e a coragem, sem maquiagem nenhuma, sem nada, essa sou eu, e eu vim fazer uma caminhada. Sim, gente, uma caminhada, uma caminhada, sabe que horas são? 5h25 da manhã, vou começar a fazer uns vídeos assim, tá, pra vocês, tô saindo de casa aqui, ó, 5h25 da manhã, meu prédio tá lá, e eu tô por aqui. Gente, o céu, o céu aqui desse Japão, tava a coisa mais linda, de repente, mudou tudo, mudou tudo, 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 eu moro pertinho do Yamada Denki, bem pertinho do Yamada Denki, gente, bem pertinho. Ó, meu cabelo não tá crescendo? Tá tão lindo meu cabelo. Então, gente, eu moro pertinho do Yamada Denki, e aí eu resolvi fazer uma caminhada, né, acordei hoje 4h da manhã, eu acordei 4h da manhã, e o céu tava um espetáculo, lindo demais, eu vou filmar pra vocês verem aqui, ó. Gente, olha esse espetáculo aqui, olha isso. Só tem eu aqui, o Yamada Denki tá ali, tem umas pessoas andando também, mas olha que lindo, gente, o céu.